I'm only human, after all, I'm only human, after all, don't put the plane on me, don't put the plane on me Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo novamente no GTA V e hoje vai ser com o Águia da PMSP galera Hoje a gente vamos tá tentando entrar em perseguições aí pra tá dando apoio às viaturas Lógico, a gente vamos fazer um voo preventivo aí e dependendo da QRU não vai dar pra gente aceitar né Porque tem QRU que não vai dar pra gente tá pousando lá toda hora Mas outros tipos de ocorrência a gente vai tá aceitando sim Então por enquanto a gente vamos sair aqui dessa DP e a gente vamos fazer um voo preventivo ali pela área da praia Vamos pegar lá do, da ponta da praia até o outro, a outra ponta Tudo isso vamos só observando tudo Observando o trânsito embaixo Os policiais ali na retaguarda já com a arma em punho Que a gente já vê se tem alguém querendo se afogar A gente já tenta fazer o resgate né Vamos pegar aqui da borda aqui ó, onde tem Onde tiver possibilidade de ter banhistas Nós vamos pegar aqui Patrulhar aí Passou um aeronave logo acima da gente Vamos ver, é lá ó Bom galera, lembrando aí Se você não é inscrito no canal Está assistindo pela primeira vez e curtiu Não esquece de estar se inscrevendo Alguma coisa Alguma coisa aqui ó Alguma coisa aqui é algum carro Aquele carro branco ali ó Como que a gente vai fazer pra parar Esse carro branco aí Ele está aqui ó Vamos tentar antecipar Com certeza ele vai subir pra lá Vamos pousar o L ali ó E a gente já aguarda ele aqui Pousar aqui Desembarcar Nós já vamos ao encontro dele O L ficou parado ali Eu vou iniciar A abordagem Parou, parou, parou Desce, 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 desce Desce, desce Desce, desce Ô louco Caramba velho Tinha uma bomba no No veículo velho Ó armamento Deixa eu parar o trânsito aqui Deixa eu parar Eu acho que a pessoa entrou Eita vai bater lá Eita porra Vamos parar o trânsito aqui Vamos colocar essa barreira aqui Vou colocar uma barreira aqui Até o Os bombês aí chegar Vou colocar outra aqui Apesar que eu nem sei se esses carros vão respeitar essa barreira aqui Só faltava ele vir por aqui Por onde eu tô Aí você me ferra né Joe Ah não Foro lá Foro a pé mesmo Enquanto eles vão fazendo os Socorro Os primeiros Tendimentos ali Beleza Já fizeram Pra cá Steve Armamento Deixa eu recolher Dá uma olhada ali dentro Caramba Meu águia tá tombado Tipo de bomba alguma coisa Aparentemente Não Vamos checar esse carro aqui Ver se ainda Nós conseguimos checar a placa Essas coisas Tem que aguardar aí Joe Vai querer meter o No Bloquei 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 Tão brabo Porque eu bloqueio o tráfico Tem mais alguém os caras tá querendo nossa vamos liberar depois que o ml chegar e me ele tá ali ó toda hora que pega essa essa roupa da da do águia vem com a sniper não sei porque eu acho que aqui caramba ver prontos que o ml foi velho vai dar a volta e aí caramba ver esse cara do ml parou ali ainda bem que ele veio só vamos liberar aqui depois que tiver o ml recolhido o corpo e o guincho levado o caminhão o caminhão tá vindo ali vamos ver bom acho que a gente já pode liberar agora né beleza beleza pessoal vou ter que tentar ver o que eu faço ali com a água e eu retorno nós olha já eu retorno já beleza pessoal tomo de volta e tem parece um outro carro bomba suspeito velho eu não sei o que tá acontecendo aqui ó a não o cara ali ó é mas o que que tá acontecendo ali se opa mas foi atropelamento vamos pousar o helicóptero em algum canto aqui vamos pousar ele na onde velho vamos ver se tem algum campo alguma coisa aqui aqui ó vamos ver se a gente pousa ele ali o público em geral ficou olhando aí né curioso né vendo o helicóptero pousando vamos lá vamos lá vamos deslocar até lá pra ver o que aconteceu ali né eu acho que o rapaz ali tem mais informações o que aconteceu ali né eu acho que o rapaz ali tem mais informações opon a equipe de águia chegou no QTH vamos ver pedestre fumblista final da placa é 322 beleza os paramédicos chegou aí vamos aguardar aí a reanimar tenta reanimar aí é o cara aí já já era o negócio opa lá temos localização mais ou menos vamos lá bora 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 vamo ver lá onde que foi mais ou menos foi aqui ó e aí e aí vê galera tem que ser nós aqui pra tentar localizar esse veículo lá vamo ver por aquele QTH ali ó Veículo é um blista, agora nós temos que ter a tensão redobrada, pra cá ó, será que é esse blista preto ali, é um blista ali? Ali ó, acho que é um blista, aquele carro ali ó, é um blista, já fechar a via? Desce, é, tá alcoolizado, já deu pra ver, pedi a habilitação dele aqui, apriu, e giz. Beleza, nada aqui com ele, checar esse veículo. É, é nosso carro mesmo que nós estamos procurando. Bordagem perfeita aí ó, equipe de águia. Não demos chance pro indivíduo querer questionar, ou querer joelho aí no chão. Vamos aqui, vou chamar um guincho pra levar o veículo. Beleza, guincho acionado. Chamar uma viatura aqui. Copom, acabamos de abordar o indivíduo que atropelou e matou o cidadão ali, com ele na mão. Beleza galera. Ocorrência é lograda a êxito. Vamos retornar ali ao helicóptero. E retornar aí aos céus. A gente podia pousar na quadra, mas nossa... Minha mente era fechar mesmo a via, parar o trânsito. Beleza. Pá, tem uma ocorrência, não sei. Não sei que tipo de ocorrência aqui é não hein. Vamos checar. Se não tem um doido atirando aí. Aqui no posto ó. Bom, o posto tem um pátio grande. Vamos ver aqui o local pra gente pousar. O ser do águia é ficar só em cima né, mas... As ocorrências pedem aí que a gente tenha que pousar. Vamos pousar aqui ó. Beleza. Não tá tendo pinote né. Vamos ver. Hum. É esse o bastardo. Ah tá senhor, então essas são as imagens. Um Adder né. O senhor conseguiu ver a placa mais ou menos o lado que ele foi. Ah. E o lado? Naquele sentido? Lá? Beleza. Então... Vamos lá Steve. É, cadê meu parceiro? Ué. Tá aqui em cima já. Ó. Deixa eu ver esses... Desceu, desceu, desceu. Aqui ó. O cara rouba e ainda passa... Na frente velho. Lá. Bom, é um carro... Vamos fazer um voo mais arrasante. É um carro rápido. Eu acho que é aquele ali na frente já. Se eu localizar ele, a gente... Fecha a via. Ali ó. Ali. Vamos avançar bem. Ele pode virar aqui né. Me verão. Tô lá. É ele ali ó. Tô lá. h Nós temos uma alerta de tráfego em Chumash. Oh meu Deus! Nós temos uma alerta de tráfego em Chumash. Olha isso! Isso é Tupac! Você não é ninguém! Nós temos um alerta de tráfego em Chumash. Nós temos um alerta de tráfego em Chumash. Ele foi reto. Ele não deve ter virado para o Forte Zancudo não. Vamos ver. Olha lá! Lá na frente lá! É nada, velho! Nós temos um alerta de tráfego em Chumash. Fora que a gente está sem visão, né? Deve ser ele aqui, ó. Nós temos um alerta de tráfego em Chumash. Olha! Batendo! Nós temos um alerta de tráfego em Chumash. Tá só com um farol. O que passou? Caramba! Temos um alerta de tráfego em Chumash. RapTown Canyon Não consegui me pegar Não precisamos Usar viatura nenhuma Vídeo com água eu acho que é um dos Tipos de vídeo que dá mais trabalho Pra fazer porque Opa Isso daí já era Eita porra Nossa Se lascou o ladrão Vou meter uma barreira dessa aqui Uma barreira dessa aqui Que a gente fica mais Tranquilo Taca logo Vamo aqui ó Falou guerreiro Olha que corno Filha da mãe Vem Bom pessoal É no meio dessa bagunça que eu vou encerrando nosso vídeo Espero que tenham curtido É meio bagunçado Fazer vídeo com água não é fácil não Mas espero que tenham curtido Se curtiu não esqueça deixar no like E tá se inscrevendo Vídeo louco hein velho Ih agora pegou ali Amor é cantando que deu ali ó Vixe agora eu quero ver o piseiro que vai dar ali hein Bom pessoal é isso aí valeu falou até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau